O BOMBOM O BOMBOM O BOMBOM O BOMBOM Eita Eita Bumgão Bagulho doido O BOMBOM O BOMBOM O BOMBOM Vai meninas Tu gosta né Mas cê acha que é mentira minha né Quando o grave faz BUM 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 Vai meninas, tu gosta né? Mas cê acha que é mentira minha né? Quando o grave faz BUM, BUM dela desce BUM, BUM dela desce Quando o grave faz BUM, BUM dela desce BUM, BUM dela desce Dia bunda que bate 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 Tá da hora, baguinho tá pesadão Dica cabum, lá de cabum, BUM BUM Dica cabum, lá de cabum, BUM BUM É, fumaça que sobe, BUM BUM que desce Fumaça que sobe Que bunda é essa, hein? Tem vida Trombeira 17 Taradinha já desce BUM BUMком Taradinha já desce BUMBOM 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 Maria! Maria! Oh Maria! Estou enamorado por ti Maria! Ei Maria! Ei Maria! Ei Maria! Ei Maria! Ei Maria! Ei Maria! Ei! 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 Ô tu tá tão tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabetão, dão, 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 dão no chão Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada Cai rabetão, dão, 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 dão no chão Maria! Maria! Oh Maria! Estou enamorado por ti Maria! Ei Maria! Ei Maria! Ei Maria! Ei Maria! Ei容, ei Maria! Ei Me selan uma vamede Ei! Ô tu tá tão tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Cai'll rabetão, tão, 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 no chão Cai'll rabetão, tão, 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 no chão Ei Maria, ei, ei Maria Me sir closes Maria, estou apaixonado por ti A CIDADE NO BRASIL Quando essa tocar, tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar O mundão vai girar e ela vai voltar Lembrar daquela garota, agora ela quer me dar Hoje a vida mudou, e hoje eu não quero mais pegar você Eu vou pegar e laraiaraiá 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 Mulher gostosa não é que tem tentão Não é que tem bundão É que faz gostoso na g****, baladrão E além de tudo é bem melhor que você hein É, tá dando de, tipo, pilha do uracel Oito vezes mais Porque ela é melhor sentando É melhor que canto É melhor que tu Balançando o bumbum É tá dando de, tipo, pilha do uracel É a sua dica eu vou pegar e larararara Tua chave eu vou pegar e lararararara DJ solta o beat, concorrência da Xilic E pra Maria é WM lá lançando mais um hit É que nós é pica, e o resto? O resto é buraco ladrão Vai pra atmosfera truta Ai Bala, cachaça, docinho, garrafa Camarote, pulseira, mulheres, solteiras Tem loira, tá teno, morena, tá teno Pretinha, tá teno, e a zuiva, tá teno Tem compra, md, era vip Tem gin, tem uísse, tem drink Tem fumaça, bebê, tem narguilha Tem after, na milha, suíte Tem funk, tem muita novinha Tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina Que beija menino, que beija menina Tem tipo, tem lã, tem anita Tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem copo pra cima, loucura e nós copo Ae, hey, bop! Tchau, 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 tchau Rave com funk, fico excitante, tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te finge o romance, só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora, aproveita, já chega e bota, me toca, já chega e foda A história de pain I'm panning, bend on low, make sure you're backside, don't talk the floor I'm panning, bend on low, make sure you're backside, don't talk the floor Weird, 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 we're, we're wally, 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 wally Vine 1 Vine 1 Vine 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 Que Me Îl Aux które wydaje za Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu, mas tome aqui o meu Ei Julieta, 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 tão grande quanto o teu coração Só o tamanho do teu coração MC Landiaria Match Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libero, joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Achei pra Cinderela e o sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libero, joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu, mas tome aqui o meu Ei Julieta, 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 tão grande quanto teu coração Só o tamanho do teu coração MC Landiaria Match Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca É tipo a Cinderela e o sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão É tipo a Cinderela e o sapato de cristal Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libera o... Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga Julieta! Essa é só mais uma canção para ti, Julieta Enquanto você estiver lendo o último comentário desta canção Eu estarei lançando outra Porque eu sou MC Landiária Média É Lasha E é Missila Nova Match Hitmaker Sabe pra quem me mostra esse poder Pai novinha bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater, pra bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra Não faz descer, descer bundão Carai, carai, carai Sente esse grave Eu quero ver jogar Vem com vontade Duvido, aguenta Já você não sabe Mas vai acelerar Sapequinha mostra esse poder Pai novinha bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater, pra bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Carai, carai Sente esse grave Eu quero ver jogar Vem com vontade Duvido, aguenta Você não sabe Mas vai acelerar Desce que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Desce que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Desce que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Eu quero ver pô pô tremer, 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 tremer Carai, carai, carai Sapequinha mostra esse poder Pai novinha bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Vai, 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 vai Vamo ensinar língua pras pepeca analfabeta Vamo ensinar inglês pras buceta analfabeta Open techeca, vai Open techeca Vamo ensinar inglês pras buceta analfabeta Vamo ensinar inglês pras pepeca analfabeta Vai Open techeca, vai Open techeca Vai Open techeca Oi, oi, oi I love you choco Tão senta no peru I love you choco Tão senta no peru Oi, oi, oi Excuse me, excuse me Excuse me novinha Vai tchaca tchaca com os mano novinha Oi, oi, oi Vai tchaca tchaca, ei Excuse me Cê não tá entendendo o que eu tô falando? 1, 2, 3 Sentando 4, 6, 7 Sentando 7, 8, 9 Eu sento o resto Ai, fudeu Ai 1, 2, 3 Sentando 5, 6, 7 Sentando E o resto você Procura lá com Para o Como é o nome? Wizard Já que é pra falar inglês Vamo ensinar pras vagaboda Vem de bica 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 Ei Justin, colou na favela, veio pro Brasil, colou na favela Fez uma música com nós, ele vai falar, é ladrão O homem tá doido Ele falou, como é que eu falo com as novinha aqui O Justin falou, como é que eu falo com as novinha aqui no Brasil, ladrão Falei, mano Justin Só tem uma maneira de tu chamar as cadelas, vai Open techeca, open techeca Só tem uma maneira de tu chamar as cadelas, vai Open techeca, open techeca Aprende Justin Episcila é vergonha É o R7 da vergonha Ciclonado Quer me tirar porque eu ando de ciclone Perto das suas amiguinhas eu não sou nada, sou um lixo, sou brega É né Gostei que as suas curtidas quer se achar perto de mim, né Quer pagar de mala pros quebrada, né Mano, depois de gozar todo mundo é igual Ciclonado Meia na canela Passa o saco nela Passa o saco nela Ela é Patrícia, eu sou favela e mesmo assim eu como ela Passa o saco nela Passa o saco nela Quem diria famosinha chonadinha no favela Passa o saco nela Passa o saco nela A famosinha do Instagram com o MC Lan virou cadela Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Tipo Vavazir, tipo Babel, tipo R10, tipo todo mundo Quem diria, hein ladrão? Quem diria, hein ladrão? Quem diria, hein ladrão? Música de aniversário, hein ladrão? MC lá novamente Cheira azar de Tira, 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 da, pa, pa, pa Tira, 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 da, pa, pa, pa E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar E a Bacone, como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar E na 17 como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha, cheio de piranha, cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha, cheio de piranha, cheio de piranha querendo me dar Não quero grana, não quero combo, eu não quero porra nenhuma Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Se tá no baile essas horas é porque tu representa E a loirinha senta, senta, senta Moreninha senta, senta Senta e a pretinha senta, senta Senta e a ruivinha senta, senta Eu tô de copão na mão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar Embrasadão, vou te sarrar, vou te sarrar Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar Embrasadão, vou te sarrar, vou te sarrar Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar Embrasadão E aí GG, solta o beck, solta o bique E solta o beat ladrão E o Elipa como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar E a Marcone como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar E na 17 como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha, cheio de piranha Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha, cheio de piranha Cheio de piranha querendo me dar Não quero grana, não quero combo Eu não quero boa nenhuma, eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Se tá no baile essas horas é porque tu representa E a loirinha senta, senta, senta Moreninha senta, senta Senta e a pretinha senta, senta Senta e a ruivinha senta, senta Eu tô de copão na mão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, embrasadão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, embrasadão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, embrasadão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, embrasadão E aí GG, solta o back, solta o big e solta o beat ladrão Eita Baculho doido Baila meninas Quando o grave faz Bum, bundela desce Bum, bundela desce Quando o grave faz Bum, bundela desce Bum, bundela desce E a bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão Fumaça que sobe Bum, bundela desce Fumaça que sobe Bum, bundela desce Bum, bundela desce Vai meninas, tu gosta dele Aí cê acha que é mentira minha né Quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce, quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce Dia bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão Dica cabum, dá de cabum Dica cabum, dá de cabum É, fumaça que sobe Bum, bum que desce Fumaça que sobe Que bunda é essa, hein? De vida Troveira 17 Taradinha já desce Bum, bum, bum Taradinha já desce Bum, bum, bum Taradinha já desce Bum, bum que desce Taradinha já desce Bum, bum que desce Taradinha já desce Bum, bum, bum 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 Bum Lan WM adverte, não ame, faça amor Quando essa tocar, tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar O candão vai girar e ela vai voltar Lembra daquela garota, agora ela quer me dar Hoje a vida mudou, e hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque sua amiga eu vou pegar E laraiaraiá, sua ponte eu vou pegar E laraiaraiaraiá, sua tia eu vou pegar E larararara, sua tia eu vou pegar E lararararara, sua tia eu vou pegar Então, não é que tem bunão, é que faz gostoso na gente E além de tudo é bem melhor que você É, tá dando de, tipo, pilha Duracell Oito vezes mais Porque ela é melhor sentando É melhor sentando, é melhor que tu Balançando o bumbum, vai Ela é melhor sentando, é melhor que canto É melhor que tu, balançando o bumbum, vai Sabe por quê? Porque sua amiga eu vou pegar E laraiaraiá, sua ponte eu vou pegar E laraiaraiaraiá, sua tia eu vou pegar E larararara, sua tia eu vou pegar E lararararara, sua tia eu vou pegar E lararararara, sua tia eu vou pegar O Jays Fautobit, concorrência da Xilik E pra variar é WM lá lançando mais o hit Putebolagem 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 É que nós é pica E o resto? O resto é buraco, ladrão Vai pra atmosfera, truta MC lá Eternamente Eu já fui menor, me lido que maloca Descalço, bolado, com sonho, uma bola Neymar dos campeão, cabulando em escola Mundão, milianos, mil rei, vira voltas Me lembro do tempo das tretas Pelhoso, orei de canela, seca, rei das capuchetas Fuga das telhas, os tiozinhos Perdendo os belos da cabeça Prende com o tempo, o tempo inteiro, veneno Não é razão, em cima de visão, sem ação Apenas um sonho em ação, sem visão Se torna um pesadelo, sombriação As aflições da vida, mas de nuvem negra Que cai água limpa Então não reclame do dia passado E sim, agradeça por ter mais um dia, senhor Só entrego em suas mãos Eles ferem meu corpo, mas minha alma não Pois quem tem luz própria Sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão Eu só entrego em suas mãos Eles ferem meu corpo, mas minha alma não Mas quem tem luz própria Sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão Vídeo beco escuro de grades e muros Não determinam meus limites Brasilite, tijolo, goteiro e reboco No meu divã de madeirete Psicológico, psicótica, mente Sou somente o radical livre Tô com o T-Zão na mente Bala no pente T-Zo, T-Zero é o calibre Janeiro deita pros loucos Sarra pros moleque doidos Senta pros loucos, santa pros moleque doido É legal, que é legal Vai sarrar pros maluco, quero que tacar peça na mão Vai sarrar pros maluco, quero que tacar peça na mão Faz da vida louca Nós é mais louco que a vida Baculho doido Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Aí cê acha que é mentira minha né? Quando o grave faz, bum, bum dela desce Bum, bum dela desce Quando o grave faz, bum, bum dela desce Bum, bum dela desce E a bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão De que acabou, da de que acabou De que acabou, da de que acabou Fumaça que sobe, bumbum que desce Fumaça que sobe Que bunda é essa, hein? Tem vida Tão vendo a 17 Taradinha já desce Bum, bum, bum Taradinha já desce Bum, bum, bum Taradinha já desce Bumbum que desce Taradinha já desce Bumbum que desce Taradinha já desce Bumbum, bum, bum Bumbum, bum Bumbum, bum Bumbum, bum Bumbum, bum Bumbum, bum Vai meninas, tu gosta dele? Bum, bum Aí cê acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz Bum, bum Bumbum, bum Bumbum, bum Bumbum 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 Fumaça que sobe, bombom que desce, fumaça que sobe Que bunda é essa, hein, que tem vida, trombena 17 Taradinha já desce, bombom, bombom Taradinha já desce, bombom, bombom Taradinha já desce, bombom que desce Taradinha já desce, bombom que desce Taradinha já desce, bombom, bombom Vai! Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu, mas tome aqui o meu Ei, Julieta, hein, Julieta, Julieta Tão grande quanto teu coração, só o tamanho do... Teu coração MC Landiaria Match Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libera o... Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca A gente passa em derelho, o sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão É tipo a cinderela e o sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libera o teu Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu Mas tome aqui o meu Ei Julieta, hein Julieta, Julieta Tão grande quanto o teu coração Só o tamanho do teu coração MC Landiariamente Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora Vem delícia, vem gostosa Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca A tipo a cinderela e o sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libera o tua Joga, 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 joga nos maloca 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 Julieta, essa é só mais uma canção para ti Julieta E enquanto você estiver lendo o último comentário desta canção Eu estarei lançando outra Porque eu sou MC Lan Diária Média MC Lan Eternamente Eu já fui menor mili do que maloca Descalço, bolado, com sonho, uma bola Neymar dos campeão, cabulando em escola Mundão, milianos, mil rei, vira voltas Me lembro do tempo das tretas Pelhoso, orei de canela, seca, rei das capuchetas Fuga das telhas, tiozinho, perdendo os belos da cabeça Prende com o tempo, o tempo inteiro, veneno Não é razão em cima de visão, sem ação Apenas um sonho em ação, sem visão se torna um pesadelo Sombria são as aflições da vida Mas de nuvem negra que cai água limpa Então não reclame do dia passado E sim agradeça por ter mais um dia, senhor Só entrego em suas mãos Eles ferem meu corpo, mas minha alma não Pois quem tem luz própria Sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão Eu só entrego em suas mãos Eles ferem meu corpo, mas minha alma não Mas quem tem luz própria Sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão Vídeo beco escuro de grades e muros Não determinam meus limites Brasilite, tijolo, goteiro e reboco No meu divã de madeirete Psicológico, psicótica, mente Sou somente o radical livre Tô com tesão na mente, bala no pente 380 é o calibre Senta pros loucos, sarra pros moleque doido 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 É legal, é legal, é legal, é legal Vai sarra pros maluqueiros Quero que tacar peça na mão Vai sarra pros maluqueiros Quero que tacar peça na mão Nós não é vida louca Nós é mais louco que a vida Tá velado, né? Quer me tirar porque eu ando de ciclone, né? Perto das suas amiguinhas Eu não sou nada, sou um lixo Sou brega, né, Lavi? É, né? Você que as suas curtidas quer se achar perto de mim, né? É, quer pagar de mala pros quebrada, né? Mano, depois de gozar todo mundo é igual Ticlonado, meia na canela Eu passo o saco nela, passo o saco nela Eu tô ciclonado, meia na canela Passo o saco nela, passo o saco nela Ela é Patrícia, eu sou favela e mesmo assim eu como ela Passo o saco nela, passo o saco nela Quem diria a famosinha chonadinha no favela Passo o saco nela, passo o saco nela A famosinha do Instagram com MC Lan virou cadela Vem cadela, vem cadela, vem cadela, vem cadela, vem cadela Nós catuca, catuca, catuca nela Nós catuca, catuca, catuca nela Nós catuca nela, catuca nela, catuca nela Nós catuca nela, catuca nela, catuca nela Tipo Vavazir, tipo Babel, tipo R10 Tipo todo mundo Lá é ladrão, quem diria é ladrão Quem diria é ladrão Quem diria é ladrão Música de aniversário é ladrão MC Lan novamente Cheiro a zade Música de aniversário é ladrão Música de aniversário é ladrão Música de aniversário é ladrão Aaaaaaaaaaaaaaah!